GD na Ilha O corpo suado de tanto calor Ninguém vai precisar de cobertor A essa cama vai ficar pequena Imagine a cena Imaginou, então corre pra cá Vou dez minutos pra você chegar Devagarinho, como sempre, na ponta dos pés Você não assume, mas adora matar sua vontade comigo Só eu coloco e tiro seu coração de castigo E você pede o juízo, pede o juízo E você não assume, mas adora matar sua vontade comigo Só eu coloco e tiro seu coração de castigo E você pede o juízo, pede o juízo Eu sou seu erro preferido Ei, minha sanfoninha Vem dançar comigo, meu erro preferido Imagine a cena Imaginou, então corre pra cá Vou dez minutos pra você chegar Devagarinho, como sempre, na ponta dos pés Você não assume, mas adora matar sua vontade comigo Só eu coloco e tiro seu coração de castigo E você pede o juízo, pede o juízo E você não assume, mas adora matar sua vontade comigo Só eu coloco e tiro seu coração de castigo E você pede o juízo, pede o juízo Eu sou seu erro preferido 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 Eu sou seu erro preferido